Toma posse amanhã o novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. O novo ministro representava o país na ONU, em Nova Iorque. Toma posse amanhã no cargo de ministro das Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, atual representante do Brasil na Organização das Nações Unidas. Figueiredo assume no lugar de Antônio Patriota, que entregou o cargo à presidenta Dilma Rousseff. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma criticou a operação da Embaixada Brasileira em La Paz, que retirou da Bolívia o senador daquele país, Roger Pinto Molina, sem a permissão do governo boliviano nem o conhecimento das autoridades do Brasil. De acordo com a presidenta, a viagem sem salvo conduto, uma espécie de autorização do governo da Bolívia, colocou em risco a vida do parlamentar. Lamento profundamente que um asilado brasileiro tenha sido submetido à insegurança que esse foi. Lamento, porque um Estado democrático e civilizado, a primeira coisa que faz é proteger a vida, sem qualquer outra consideração. Protegemos a vida, a segurança e garantimos conforto ao asilado. O boliviano Roger Molina estava asilado há mais de um ano na Embaixada Brasileira em La Paz. O senador teria deixado o local rumo ao Brasil na tarde da última sexta-feira. Ele viajou 22 horas em carro oficial brasileiro, acompanhado por dois fuzileiros navais, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A operação teria sido organizada pelo diplomata brasileiro Eduardo Saboia. O Ministério das Relações Exteriores abriu uma sindicância para apurar a responsabilidade do embaixador brasileiro Eduardo Saboia na retirada de La Paz do senador boliviano Roger Pinto Molina, sem salvo conduto e em carro oficial do governo brasileiro. Em nota, o Ministério da Defesa disse hoje que nenhum militar brasileiro foi consultado ou tomou conhecimento da viagem antes do senador boliviano Roger Pinto ter entrado no Brasil por Corumbá. Os dois fuzileiros navais que acompanharam o trajeto teriam sido convocados pelo embaixador Eduardo Saboia em La Paz com o objetivo exclusivo de garantir a segurança do diplomata brasileiro.